Fala galera, esse vídeo está sendo apoiado pela nossa loja parceira do canal, a lojabatericia.com Utilizando o cupom GC, você ganhará um super desconto Fala Fiii! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala hoje é CK Rapeira e vamos para mais uma videoaula Aula número 4, primeiros passos do terceiro groove Bom, nessa aula vamos apimentar mais o nosso groove Bom, na aula passada nós colocamos mais uma nota aí entre o bumbo e a caixa Uma nota no hi-hat E hoje vamos colocar aí mais uma nota no bumbo, para a gente dar uma apimentada aí no groove Bom, então é muito simples, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai encaixar uma nota aqui, uma notinha depois daquela nota no bumbo que a gente tocava E então vai ser que jeito? A gente vai fazer a nota no bumbo Daí lembra que a gente já apimentou, a gente colocou mais uma nota no chimbal? No lugar daquela nota do chimbal que a gente fez, a gente vai colocar um bumbo naquela nota também Então vai ficar assim ó, vamos seguir aqui na partitura também que eu fiz para vocês E vai ficar muito simples De novo Bom, então é simples, o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai repetir essa frase aí que a gente fez no groove E repetindo a frase, como vocês notam aqui na partitura, vai ficar a mesma coisa A gente só vai repetir, repetir, repetir e vai virar um groove O groove nada mais é que uma junção dessas frases aqui que vai sair tipo uma música, entendeu? Então vamos lá ó E aí 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 Então galera, essa foi a aula aí que a gente fez hoje É muito simples, eu sei O começo aqui é muito chato para vocês que já sabem alguma coisa Mas tipo assim, não é todo mundo que sabe Então vamos respeitar as pessoas que não sabem E lembrando aí cara Assim que você clicar em gostei Chegando a 1500 a gente vai postar mais uma aula E assim sucessivamente Então a gente vai pegar E ter o máximo de aula possível aqui Então a gente vai depender de você clicar no gostei E compartilhar, beleza? Falou, valeu e abraço